Olá pessoal, meu nome é Celeste, bem-vindos a mais um vídeo desta vez, estamos aqui com o segundo episódio de Plants vs Zombies. Vamos jogar, estamos no nível 4. Os olhos não são necessários, os pontos estão vindo por modo de entrega especial. Vamos jogar, estamos 05, weาง, Aten征 Ouvi, em outra interface. Seja pensejant, é um lugar mensagem, com bairro, em outra interface. Dois ocorr boundary, temаль Brussem, com bairro vento no final de um lado de um lado de, sr. hum. O outro de um lado, um vídeo está novamente. Vamos lá! Adubo! Tira! Totó, meu! Vai, Totó! Vai! Temos estado de areia! Oh, meu Deus! Vai lá! Tengo que te ajudar! Pronto! Eu gasto! Tenho medo! Tira! 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 A grande hora dos mundos Oh meu Deus É agora que eu gosto de combater Vamos lá Vamos lá Aqui está o Adul Mas apenas em caso de emergência eu não uso o lacre Se estiver rápido O que é que é o lacre? Você tem alguns poderes Vou mostrar-os como vocês E agora podemos que a bala só Vamos indo a dar Bola de neve O que é o lacre? É o lacre de neve Poderoso O que é o lacre de neve O que é o lacre de neve Gato burgo Ai que difícil Oh meu Deus Oh meu Deus Vai Quero este poder Guarda dos zumbis A grande hora dos zumbis Vai Vite embora Vocês estão próximos Vite embora Vite embora Ai Ai Vite embora Ai Vite 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 Tchau. Este...este...este...este...este...este...este...este...este... Vamos nessa! Se você queres aprender para comprar-lhes usando moedas! Solta! Como é que está aqui? Como é que está aqui? Tem um zumbi! Boa noite! Espera! 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 Amém. 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 Olha lá. O resto. Ih, ih, ih. Desesperas. Olha lá. Suajirá. Adiós. Amém. Toma, toma, toma. Ih, 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 ih. Ai, ai. Um presente. Um presente. Um traje. Um presente. Um presente. O meu Jardim Sena. Tante jardins. Esperamos. Somos anteriores. Tchau, tchau. Tchau, tchau.